Na verdade, realmente a gente tem um paciente que está sendo monitorado como suspeito, e a gente considera suspeito, no caso, este paciente em particular, porque ele teve contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid. Então, pelas definições do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, ele foi classificado como suspeito. A gente está com uma equipe multiprofissional fazendo o acompanhamento desse paciente desde o início, desde que nós soubemos, através de uma denúncia sobre ele, e conduzindo os trabalhos da melhor maneira possível. Cabe a gente deixar muito claro que, embora tenha várias notícias, informações, da situação geral do paciente, nós não temos condições, nós não podemos legalmente divulgar o estado de saúde do paciente. Tudo que as pessoas estiverem vendo nas mídias sociais, em veículos extra-oficiais, eu gostaria que elas não utilizassem isso para criar um pânico, porque a gente está conduzindo da melhor maneira, o paciente está clinicamente bem, é um paciente que está estável, que está em isolamento domiciliar, sim. Ele vai ter que permanecer por 14 dias sem contato com outras pessoas, dentro da casa dele. Então, este paciente vai ter um monitoramento um pouco mais rigoroso, porque ele é, sim, considerado suspeito. Deixando muito claro que o estado geral dele é estável, não há nada de complicações até o momento. Ele foi feito algum tipo de exame, Odês? E quando que sai o resultado desses exames? Olha, a gente coletou alguns exames que são de rotina, né, que é o raio-x de tórax, exames laboratoriais, e a gente está aguardando um posicionamento em relação a coletar ou não para testagem de coronavírus. Até porque esses exames, eles são liberados pelo estado. Lembrando que a prefeitura fez a compra de alguns kits de teste rápido, porém, por mais que já esteja pago esses kits, assim como alguns equipamentos que a gente comprou também, eles não chegaram no nosso município ainda. Então, a gente fica meio que refém do estado para eles liberarem a realização desse exame até que o nosso chegue. Mas, deixando muito claro que o paciente está bem, não é um paciente que está com risco moderado ou grave de complicação, alguma coisa assim. Um paciente que está bem clinicamente. E, em relação ao exame, a gente está aguardando o posicionamento da Secretaria de Estado. O Dey, sobre o hospital aqui municipal, né, temos informações que já tem alguns leitos disponíveis, se caso alguma pessoa contrair esse vírus. É, o hospital, ele sempre teve uma estrutura para atender os pacientes, da nossa população, as pessoas, né, do município de Altaquari. E, assim, o que a gente fez neste momento, né, com toda essa situação de coronavírus, foi estruturar dois leitos especificadamente para tratar esses pacientes com isolamento especial, com equipamentos especiais, né, para que a gente separe os pacientes que estão internos por outras doenças, que a gente continua tendo, dos pacientes que possivelmente estariam contaminados com coronavírus. Então, foi equipado, né, a gente está aguardando a chegada de mais alguns equipamentos para melhorar essa estrutura. Então, assim, a população, ela pode ficar tranquila, porque para esse atendimento inicial, a gente garante, sim, todo o suporte. E, se for necessário uma transferência, o Estado é que assume, né, de até um certo momento, que são nos hospitais de referência, que são os hospitais regionais. Então, eles têm uma maior capacidade de absorver e de tratar e conduzir esses casos. Tirando essa pessoa que é suspeita de ter contraído o vírus, do coronavírus, existe outras pessoas também que estão sendo monitoradas aqui no município? Sim, existem três pessoas que estão sendo monitoradas. Lembrando que os monitorados não são suspeitos, tá, gente? São pessoas que vieram de regiões que têm confirmação local e que a nossa equipe de Vigilância em Saúde está monitorando diariamente, né, através de telefone, de WhatsApp, que a gente utiliza, sim, esses veículos para evitar o máximo de contato com as pessoas. Elas estão sendo monitoradas e gostaria de deixar claro que elas estão respeitando este monitoramento. Elas estão de quarentena em casa, elas estão sendo orientadas a não sair mesmo. Então, existem essas pessoas e a população tem que entender que esses três monitorados, eles estão respeitando rigorosamente todas as orientações que a equipe tem dado. Adelio, mudando o foco agora para a Dengue. Vamos falar um pouquinho também, porque hoje em dia todo mundo está focado no Covid-19 e, às vezes, as pessoas, até os próprios moradores de Altaquara, esquecem de cuidar seu quintal, cuidar, né, algumas coisas que ficam jogadas lá, que pode ser um dos criadores do mosquito da Dengue. É uma preocupação nossa, né, a gente tem que deixar claro que as outras doenças, elas não param de existir. A Dengue é, sim, um problema do município, a gente tem casos confirmados toda semana. Então, a gente pede que a população tenha este cuidado, principalmente nesses dias que tem feito muito sol e que tem dado pancadas de chuva durante a tarde, que as pessoas olhem os seus quintais, elas estão em casa por mais tempo. Então, precisa que intensifique essa limpeza, né, de não acumular água para a gente evitar. A Dengue, a cada ano que passa, ela vem um pouco mais agressiva. Então, a gente tem, sim, perdido pacientes, né, no estado, no país todo, por conta da Dengue. Então, nós temos a preocupação com o coronavírus? Temos, mas a gente tem uma preocupação que é bem mais antiga, que é a Dengue e as pessoas, elas têm que cuidar disso neste momento também, que é a época da Dengue e, infelizmente, a gente continua com vários casos no município. Então, cuidem dos seus quintais, lembrem que tem a Dengue, lembrem que tem que intensificar, sim, essas ações e que não é só o coronavírus, ele é um problema também, mas a Dengue continua aí, né, matando pessoas e a gente tem que manter essa preocupação, sim. Vamos falar também sobre a vacinação aqui no município de Alto Taquari, né. Sabemos que o primeiro lote chegou poucas doses, depois chegou mais um pouco de doses. Como que está sendo aí distribuída essas vacinações aqui? Está tendo ou vai chegar mais? Como que está sendo? O Ministério, ele disponibilizou bem menos dose, né, do que normalmente eles entregariam para a gente. E, assim, primeiro foi os profissionais de saúde, depois os idosos e aí a gente está atendendo essa primeira fase, que são esses dois grupos, idosos e profissionais de saúde. Lembrando que todos os profissionais já foram vacinados e os idosos estão sendo vacinados conforme a gente tem recebido. Já recebemos três lotes da vacina. São poucas doses, mas a gente tem intensificado, tem evitado, né, que eles se acumulem nas unidades de saúde. Aqueles acamados, a gente vai fazer sim a vacinação em casa, alguns já foram feitos. Então, nós estamos recebendo a vacina de gripe, né, e respeitando os grupos que estão de acordo com cada fase. Lembrando que nós teremos três fases. Então, nesta primeira fase, a gente ainda continua vacinando os idosos, que é a nossa população de risco. Está tendo vacina aqui no município? Olha, a gente recebeu, me parece que antes de ontem, algumas doses e aí a demanda espontânea vai chegando, eles vão sendo vacinados. Eu não sei precisar exatamente, se em todas as unidades, porque cada um tem uma quantidade de idosos inscritos, né, se em todas tem ou se alguma já acabou. Mas o Ministério tem reposto isso, né, semanalmente para a gente. As pessoas, às vezes, para não perder, sair de casa para ir até os PSF para vacinar, tem algum meio de comunicação para perguntar antes se essas doses estão disponíveis? Todas as unidades de saúde têm os telefones fixos, né, que estão disponíveis no site da Prefeitura. A gente pede, inclusive, para que se no caso tiver alguma denúncia de paciente ou alguma coisa assim, que liguem, a gente tem profissionais que estão disponíveis nesses telefones para dar todas as orientações e evitar que os idosos procurem a unidade e às vezes perca a viagem, né, por falta da vacina.